Barack Obama elevou o tom contra o Irã depois de ter sido criticado em casa por não reagir com maior firmeza à repressão violenta do governo iraniano aos manifestantes que contestam o resultado das últimas eleições. Condeno energeticamente estes atos injustos e miúno ao povo americano que lamenta cada uma das vítimas inocentes. Obama afirmou que existem dúvidas sobre a legitimidade da reeleição do presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, mas foi cauteloso. Deixo claro que os Estados Unidos respeitam a soberania da República Islâmica do Irã e não vão intervir nos assuntos do Irã. Durante sua quarta coletiva de imprensa, Obama também alertou que 2009 vai ser um ano difícil para os Estados Unidos. Está claro que o desemprego vai ultrapassar os 10%. Ao ser perguntado sobre a possibilidade de um novo pacote de estímulo à economia, Obama respondeu que ainda não é preciso. Na medida em que o presidente tem sérios desafios pela frente, críticos acreditam que a lua de mel com o povo americano pode estar perto do fim.